Ei Baca, na batida novamente Isso é Pequenibombe, na voz, MC Casu novamente Saio com o Pequenibombe, nunca mais ela se esquece Saio com o MC Casu, nunca mais tu se esquece Saio com o Pequenibombe, nunca mais ela se esquece Enquanto o Baca solta, todas as piriguete desce Desce piriguete, desce piriguete Quem não fode fome, quem não fuma, pás boquete Desce piriguete, desce piriguete Quem não fode fome, quem não fuma, pás boquete O DJ já deu um papo, é tu ver se não se esquece DJ já deu um papo, então vê se não se esquece Piriguete, piriguete Fortaleza e no boquete, que eu pago o lanche do Mac Piriguete, piriguete Fortaleza e no boquete, que eu pago o lanche do Mac Assim, essa aí Você sim, agora não é o clube Vem de Augusto, Vem de gente, algo de partilho Saio com o Pequenibombe, nunca mais ela se esquece Saio com o MC Casu, nunca mais tu se esquece Saio com o Pequenibombe, nunca mais ela se esquece Enquanto o Baca solta, todas as piriguete desce Desce piriguete, desce piriguete Quem não fuma e quem não fuma, pás boquete Desce piriguete, desce piriguete Quem não fuma e quem não fuma, pás boquete O DJ já deu um papo, é tu ver se não se esquece DJ já deu um papo, então vê se não se esquece Piriguete, piriguete Fortaleza e no boquete, que eu pago o lanche do Mac Piriguete, piriguete Fortaleza e no boquete, que eu pago o lanche do Mac Se o DJ já deu um papo, a mídia aceita o amor Ai Ai Amém 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 Legenda Adriana Zanotto